O Nação vai mostrar a história do coral e da Ung Secune, que visam a preservação, o resgate e a divulgação da cultura afro-brasileira. A gente dá atenção a ações de cidadania, de formação, de educação, junto com esse viés artístico, tudo isso voltado para a reconstrução da identidade étnico-racial negra. Nação, nesta segunda, oito e meia da noite.